No dia 14 de maio eu saí por aí Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir Levando a cesala na alma, subi a favela Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci Em 14 de maio de 1888, ficou evidente a ausência de planejamento do Estado Sobre como tratar humanamente os milhões de brasileiros negros finalmente livres As consequências podem ser vistas até hoje Sem trabalho, casa, cidadania e educação Tantas mulheres e homens negros foram separados dos centros de poder E colocados à margem da sociedade O que faz com que no Brasil ainda seja necessário lutar por direitos fundamentais Nesta reportagem, falaremos sobre educação, a base de tudo Através de uma professora negra A pedagoga Adilene Arantes é professora e pesquisadora no campus Mata Norte Da Universidade de Pernambuco, em Nazaré da Mata Quando ela chegou à universidade, a lei de cotas ainda não existia Para fazer vestibular, há muito tempo atrás, era todo um processo E a gente não se via na universidade, né? Aí quando a gente, hoje em dia, graças à política de cotas A gente sabe que não só para as pessoas negras, né? Mas também para indígenas, para quilombolas Então é uma luta histórica mesmo dos movimentos negros organizados E justamente por isso, Adilene reforça o papel da educação Na construção da identidade do povo negro Por exemplo, com a lei 10.639 Que determina as escolas em todo o país A ensinar sobre história e cultura afro-brasileira A população negra só aparecia como escravo, né? Como se não tivesse uma população que fosse negra Que não fosse escravizada A gente vai ter no cenário das leis avulsionistas As crianças de um vento livre que já nascem com o título de ingênuo Então assim, a gente já consegue visualizar, por exemplo Pensando nas evoluções, uma quantidade de material didático, né? De literatura infantil, que é uma coisa que eu venho trabalhando Com personagens negros, que para mim é fundamental E para todo mundo que trabalha com a temática assim Quando a criança, desde pequena, se vê representada Após anos de luta e a formação de políticas assertivas Para garantir a representatividade ao povo negro Adilene já consegue enxergar uma universidade também mais negra Eu já vejo como uma coisa positiva A gente tem e temos, né? Um número de professores negros também aumentando Começou lá na época ainda do período da escravidão Essa luta por uma educação, por um acesso A espaços não ocupados Nem sequer imaginados pela população negra E a gente hoje está falando que a gente tem que aumentar O nosso número de pessoas com doutorado Imagina aí aumentar o número de doutores e doutoras negros e negras Esta reportagem contou com sonorização de Lucas Barbosa A edição final foi de Daniele Monteiro E a redação e locução de Lucas Arruda A edição final foi de Daniele Monteiro A edição final foi de Daniele Monteiro A edição final foi de Daniele Monteiro